E aí, Confrates, como é que vão? Eu sou o Gustavo, tá? Hoje eu vou mostrar uma coisinha diferente do que eu tô acostumado a demonstrar, né? Eu falo muito sobre tabaco de corda. E hoje eu quero mostrar pra vocês um Virgínia, tá? Virgínia tradicional, ali dos meus parentes, né? Que eu não planto Virgínia, no caso, mas eu quero mostrar um Virgínia que é pouco valorizado pelo mercado nacional, tá? Ele é um Virgínia de cor. A maioria do Virgínia que a população acaba pegando é um Virgínia, um BA1, que é um Virgínia amarelo, tá? Um Virgínia bem comercial. Eu quero mostrar um tom de Virgínia diferente hoje pra vocês, que eu estou aí caminhando pro meu confrante Lucas, né? Que tá lançando aí futuramente uma marca de fumo pra cachimbo, né? Chamado Condato. E ele tá preparando aí algumas misturas. Então, vou mostrar um Virgínia que eu tô preparando pra ele, né? Que é bem interessante. É um Virgínia difícil de conseguir, a maioria das vezes. Porque o pessoal não valoriza. Infelizmente, ele acaba sendo vendido com um Virgínia qualquer e muito pelo contrário. Um Virgínia bem bem interessante e bem saboroso. Como vocês podem ver, olha essa cor. Essa é uma cor bem escura. Um tom de fogão quase avermelhado. O cheiro dessa folha é sensacional, é um cheiro diferente. Essas folhas são secadas em um forno tradicional, com sete dias aí de fogo com lenha dentro de uma estufa. Diferentemente em um forno elétrico, que ele circula o ar e esse só esquenta o ambiente e vai secando as folhas aos poucos, né? E isso dá uma diferença assim, ó, incrivelmente grande. Muita gente acha que não. Ah, aparentemente ele é bonito. O de forno elétrico é muito bonito a cor dele, mas não dá um Virgínia tão cheiroso, tão saboroso como esse de forno tradicional. E esse daqui é um mais escuro, como vocês podem ver. O quarto é um tom preto. Eu tenho um outro, que ele é bem escuro. Eu vou ali pegar, só um minutinho. aqui ó. Uma cor bem escura. Esse é um Virgínia aqui. A classificação dele é bem baixa, mas o nicotina dele é bem maior que o amarelo. Quem sabe fazer um blend seria bem interessante, né? Então, eu tô fazendo algumas experiências, né? Vou mandar pro Confrá de Lucas, né? Que vai me dar um aparecendo mais tarde sobre como é que ele se comporta nas misturas dele. Então, possivelmente o ano que vem eu vou ter alguma coisa assim disponível. E se alguém tiver interesse, eu posso acabar disponibilizando também. É pouca coisa que eu tenho, não é muito, né? Porque é difícil aceitar esse tom de cor. Até porque a maioria das vezes ele não é feito pra ficar assim. Ele acaba acontecendo alguns acidentes sobre esse tipo de fins, né? Olha, como vocês podem ver, ele não é tão claro como o outro. Ele tem esse tom. O cheiro dele é bem interessante. Então, tem que selecionar dentro da fornada que tu acaba tirando, às vezes, algumas folhas, sei lá, um quilo, dois quilos, né? Então, não é algo assim muito comum. E tu encontra em poucas propriedades esse tipo de situação. E como vocês devem saber, a minha família trabalha com fumo há alguns anos e os meus parentes também. Só que os meus parentes trabalham muito com virginia. Olha essa aqui, olha que folha mais bonita é essa, ó. Uma folha enorme, tá? Uma folha de meio de pé. E olha a cor dela. A cor dela é bem interessante. É uma cor bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Então, eu tenho uma pequena leva, né? Vou mandar pra um confrade de lucras. Ele vai fazer algumas misturas. E, possivelmente, eu volto aqui falando pra vocês sobre o resultado do que aconteceu. Também tô disponibilizando um matezinho pra um rapaz aí, um confrade chamado Luiz, que ele vai fazer também alguns blends, né? E vão ver o que vai dar de resultado. E, de acordo com os resultados, se alguém tiver interesse, vocês podem entrar em contato comigo mesmo, né? Vocês devem conhecer aí. Nós temos uma página no Tabaco chamada Tabaco do Alberto. Vocês podem procurar no Facebook ou me chamar aqui pelo próprio canal. Que a gente pode... eu posso ver se eu tenho alguma disponibilidade pra isso. Porque a temporada de fumo, ela é bem interessante. Ela é começo do ano. Após começo do ano, já não existe mais fumo pra vender. As indústrias acabam comprando, grande maioria, né? A gente fica com pouca disponibilidade. Então, esse é um lote bem seleto, bem exclusivo. Infelizmente, eu não tenho nem dois quilos, né? Só pra experimento mesmo. Mas, no decorrer do processo, eu vou mandando aí. Vou postando alguns vídeos, né? E dizendo qual o resultado de tudo isso, né? Se ficou bom ou ficou simplesmente muito ruim, né? Lembrando também que o nosso Tabaco, o Jaguari, nós tivemos uma venda muito grande esse ano. Possivelmente vai acabar faltando pro final do ano. Não sei se eu vou ter Tabaco pra manter até o final do ano. Acho que em novembro já acaba. Então, eu aconselho pra quem tá segurando um pouco a compra e o quanto antes. Eu tenho uma política particular que eu não aumento o preço. Acho injusto isso. Então, se acabou, acabou. E aí, só o ano que vem, possivelmente meio do ano que vem, pra ter novamente, né? Então, quero deixar aí um abraço pra todo mundo, né? E se puder aí curtir o canal e compartilhar aí, fico agradecido, tá? Obrigado. 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 Obrigado.